O sucesso da novela Gênesis já é conhecido dos brasileiros. Mas agora a superprodução da Record TV chama a atenção também da crítica e do público no exterior. A superprodução Gênesis não tem nem um mês no ar e os resultados são grandiosos. O enredo, o elenco, a produção, os cenários de encher os olhos têm conquistado o país. Gênesis registrou o maior ibope nos dez capítulos iniciais entre todas as novelas bíblicas já produzidas pela Record TV. Já no primeiro capítulo, a novela garantiu o primeiro lugar isolado em Goiânia e em Salvador, superando a audiência do telejornal da principal emissora concorrente. De lá pra cá, Gênesis vem consolidando excelentes posições. Atualmente está em segundo lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro e crescendo em todo o país. Assim, Gênesis já é a novela bíblica de maior sucesso. A Record tem conseguido pegar essa história, que é tão conhecida, no mundo inteiro, e despertado interesse, colocado um quê de novidade, especialmente no tratamento, nos efeitos especiais, na parte artística, na técnica, dado uma imagem nova numa história milenar. E isso acaba despertando muita atenção. Gênesis também está fazendo sucesso ao redor do mundo. Ao estrear na TV Miramar, em Moçambique, conseguiu um resultado histórico. Marcou mais que o dobro da soma de todas as novelas no ar, no horário. Em Portugal, foi a melhor estreia da Record TV desde 2018, com Jesus. No Reino Unido, a novela é transmitida através do site da emissora. E desde o primeiro capítulo, em 20 de janeiro, a audiência para o horário cresceu 32%. Gênesis foi a produção que mais conquistou seguidores no Instagram entre as novelas e séries que estrearam em janeiro, segundo o The Witch, plataforma que destaca conteúdos de TV e digital para melhores experiências entre marcas e consumidores. O sucesso na audiência é resultado de uma produção que investiu em tecnologia, cenários deslumbrantes e em uma equipe de profissionais de alto nível para levar à TV o máximo de realismo. Mesmo em tão pouco tempo de exibição, telespectadores aqui do Brasil e de outras partes do mundo já reconhecem a qualidade do trabalho. Branca Messina interpreta a Mate, mulher de Terá, que é pai de Abraão. Gênesis é a primeira novela da carreira da atriz. Ela está surpresa com a repercussão do público no mundo. Tenho recebido da América Latina, sim, Argentina, Chile. E é legal porque eu sou fluente em espanhol, então eu já começo a trocar em espanhol, eu cresci na Espanha, né? Então eu já começo a falar em espanhol com as pessoas que me escrevem, tem sido muito divertido. Gênesis vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das nove da noite, na tela da Record TV. São 250 atores que participam das sete fases da novela. Eu acho que Gênesis já é um sucesso, ela já está consolidada. Uma produção atrás da outra está fazendo um aprimoramento nesse trabalho que está conquistando cada vez mais público. O público recebe isso de uma forma diferente. Você pode acompanhar os bastidores, entrevistas com o elenco e muito mais sobre a novela em r7.com barra Gênesis.